Esse vídeo é um oferecimento do Profep Max. Saiba mais sobre sua plataforma de judô na internet em profepmax.com.br. Tomoe Nage, projeção circular. Eu desequilibro o que é diretamente para a frente ou para o canto frontal direito. Me jogo de costas no chão, enquanto coloco a sola de meu pé direito na parte baixa do abdômen do Uke. Puxo com os braços em direção à minha cabeça, enquanto empurro o pé direito para cima contra seu abdômen para derrubá-lo por sobre minha cabeça. No Tomoe Nage, você faz com que seu adversário avance, coloca a sola de seu pé em seu abdômen e o projeta por cima de sua cabeça. Aqui, a técnica é executada no momento em que seu adversário dá um passo para frente e transfere o peso para seu pé. Aqui, o adversário é puxado para frente em diagonal para a execução da técnica. É assim que você aplica Tomoe Nage quando você está em uma situação de Kenka-yutsu. Você o desequilibra na direção de seus dedos e o projeta para a lateral. Aqui, a projeção é feita por cima de seu corpo quando o adversário está em uma posição de Kenka-yutsu. Aqui, o adversário está em uma posição de Kenka-yutsu. Sejam bem-vindos ao Profep Max. O Profep Max é uma plataforma de assinatura com tudo sobre o judô. Terminologia, história do judô, wazá, katá, arbitragem e muito mais. Venha conhecer o nosso curso para iniciação no judô. Os cursos para gestão de eventos esportivos e gestão de academias. Temos um curso especificamente para quem gere projetos sociais com a capacitação para apresentação de parcerias público-privadas e participação nas leis do esporte. São todos conteúdos exclusivos. E o melhor de tudo isso, você pode experimentar por três dias sem nenhum compromisso e depois disso o acesso é somente R$ 49,90 por mês. Além do conteúdo gravado, que você já vai ter à disposição desde o primeiro acesso, nós temos sempre uma aula ao vivo todos os meses no Profep Max. E você sabe, para acompanhar tudo o que acontece no judô 365 e não perder nada, clique em inscreva-se, acione o sininho com a opção todas e assim vocês ficam sabendo de tudo o que acontece por aqui. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo e deixar seu comentário ali embaixo dizendo o que você achou desse novo projeto. Valeu, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.